Um dia pediram pra que eu definisse o medo E eu disse que o medo é uma espécie de miopia comunitária, miopia plural E ele tem uma filha caçula chamada Paranoia E os dois trabalham juntos pra roubar de nós a visão do belo e a visão da vida É isso Talvez um dia o planeta nos expulso pra sobreviver E é o silêncio das ruas que nos faz ver necessidade de reaprender a viver Acordo cedo pra me atrasar com calma Na quarentena e seta, águas sagradas da pia lavo meu rosto e a alma E eu busco a fé que não falha, mas acho que Gil se enganou Mas se Deus não existe, quem foi que temperou o choro e a dor? Nunca foi tão popular que as paróquias tão fechadas em Roma e quem tem boca não quer ir pra lá É o fim do começo, é um espirro no vento, um inimigo invisível, um insulto no tempo O princípio das dores, tipo um prelúdio do fim É só o cavalo de Troia virando churrasco em Pequim Justifico o suicídio pra ter um lugar ao sol Enquanto o PIB é sustenido, os humanos seguem bemol E ninguém vai parar meus cultos, minha fé que sustenta o insulto engraçado Quem diz isso? Os a saúde do primeiro mundo Spurgeon disse que cães não devoram cães Mas humanos são promovidos quando tem sangue nas mãos E se a vida imita a arte aí Será que o Thanos não tinha razão? E tá pra ter, ó Mais sangue que em Hotel Ruanda E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas Discernimento incerto, depressão, fome vindo Botavam fogo no parquinho, hoje basta um chinês tossindo As doze saem na sacada e aplaude os cortadores de cana Se reveste de álcool em gel e muito açúcar pra acalmar os ânimos A vida é louca demais, se achar sentido me avisa E agora, quem poderá nos defender? Eu! O Chapolin colorado fazendo um fila na vida O pai das luzes, não esquece da gente não Porque em ti não há mudança ou sombra de variação O pai das luzes, não esquece da gente não Porque em ti não há mudança ou sombra de variação E por mais que isso seja estranho, essa treca é só uma oração Olhar pra terra e não deixe que o caos nos vença Tamo colhendo ódio, pois plantamos indiferença Olhar pra terra, Deus, e não deixe que o caos nos vença Tamo colhendo ódio, pois plantamos indiferença O ser humano é estranho, nós somos estranhos mesmo Mas eu descanso na certeza Que o Covid-19 não pegou Deus de surpresa Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Que ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Pediram pra que eu definisse esperança 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 é Esperança é coisa séria 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 Legenda por Sônia Ruberti